Muita chuva aqui na concentração, estamos com o mestre Sala Fábio Rodrigues e a porta-bandeira Mônica Menezes. Como é representar a nação rubro-negra nesse desfile de hoje? Sem palavras, eu, flamenguista, não tenho nem palavras. Só de lembrar que eu sou a primeira porta-bandeira da história da raça rubro-negra, sem palavras. Fazendo história hoje, como ela falou, representando pela primeira vez a raça rubro-negra. Dá o frio na barriga? Dá o frio na barriga, dá aquela sensação boa, que a gente vai entrar com toda a raça. Então, o carnaval tá aí, a chuva tá aí, mas vamos com raça, é acima deles. Obrigado, bom desfile pra vocês, até com você.